E aí amor, como que foi a caminhadinha até aqui? É, pauleira. Somos jegue. Não, foi legal. A gente entrou pelo outro Vale das Cruzes, tentou subir uma trilha que teoricamente existe subindo direto, mas não deu certo e aqui a gente voltou pra trilha normal, que sai do escorrega. Daqui a pouco a gente tá lá na base da Maromba.